Música Olá, no programa Faz o Que? de hoje vamos falar sobre o trabalho do administrador. Tudo em nossas vidas exige um mínimo de organização, horários, cumprimento de obrigações no trabalho, deveres com os estudos, e isso sem falar que além de ordenar nosso tempo, temos que organizar os espaços físicos em que vivemos. A correria do dia a dia intensifica essa necessidade por ordem. Com muitas atividades para fazer e pouco tempo para execução, as pessoas têm que saber administrar muito bem a rotina. E se para qualquer um a organização é fundamental, imagine então para uma empresa um órgão público? É por isso que essas instituições contam com o trabalho do administrador. Ele é o profissional que vai atuar para deixar tudo funcionando em ordem. No programa de hoje você vai ficar por dentro da administração. Além de conhecer o mercado de trabalho na área, vai saber como é a graduação da Universidade Federal de Goiás. Fique ligado no Faz o Que? aqui na TV UFG. O administrador administra empresas. Um hospital, uma indústria. Exa órgãos públicos. Com todo tipo de gestão, monitoramento, avaliação. Para organizar. Parte financeira, aspecto de marketing, aspecto de contabilidade. Para atingir o fim, né? O fim da empresa que no caso das empresas privadas é o lucro. E no caso das empresas públicas é o atendimento à população. Para começar ele tem que ter uma capacidade de liderança, né? Para a gente gerenciar a empresa, saber administrar da maneira correta. Na questão de financeiro. Que nem tem empresa que tem saque, que mexe com nota, que mexe com pagamento. Então tem várias coisas que eu acho que o administrador faz. Eu creio que eu tenho uma grande capacidade de trabalhar numa empresa como gerente. E quero ser também futura dona, né? Eu tenho muita influência, então eu quero usar isso da maneira correta. O administrador, na verdade, ele é um cientista da administração. E a administração é de um universo especulativo enorme. Trabalha com a área operacional, né? Ela trabalha com a área de pessoal, com a área financeira, patrimonial. buscando equalizar todas as políticas daquela empresa, desde o seu orçamento até a execução do seu orçamento para o alcance de seus objetivos, analisando diversas faces, diversos setores da empresa, observando o tamanho da organização, a dimensão dessa organização e a complexidade que ela possui na sua própria estrutura. A gente percebe hoje, em Goiânia, uma profissionalização da gestão de uma forma geral. E existe uma carência de profissionais com uma certa experiência, não muito, mas alguma experiência já na área para atuar no setor de saúde, por exemplo. No setor de hotelaria, no setor de eventos, no próprio comércio, na gestão do comércio, na profissionalização do comércio. A gente recebe muita demanda de solicitação de pessoal qualificado para atuar nessas áreas. Vivemos numa sociedade cada vez mais globalizada e num ritmo sempre crescente de desenvolvimento mais tecnológico. As inovações de tecnologia têm como objetivo principal facilitar nossa rotina. Uma das preocupações é a redução do tempo dedicado à realização de algumas atividades, assim como do esforço físico e mental que gastamos com essas tarefas. Mas com produtos e serviços facilitando cada vez mais nosso dia a dia, surge também a cobrança para que sejamos sempre mais produtivos. Assim, acabamos com a obrigação de realizar mais tarefas em menos tempo. Isso faz com que tenhamos que ser cada vez mais organizados. Mas administrar o nosso tempo nem sempre é uma tarefa fácil. O que dizer, então, de administrar uma empresa ou órgão público, que conta sempre com vários funcionários e uma demanda muito maior por produtividade? É aí que surge o papel do administrador. Ele é o profissional responsável por gerir essas instituições em diversos patamares, desde a gestão de pessoas até a logística de distribuição de produtos, quando é o caso de uma empresa de vendas. No próximo bloco, você vai conhecer a graduação em administração da Universidade Federal de Goiás. O programa faz o quê? Esclarecimentos profissionais na TV UFG. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho